A última onda, a última onda, irmão! Ou seja, pegue a sua prancha, respire fundo, vamos fazer uma festa mais curida do que a primeira, do que a segunda. Esta é a onda da vitória, é a onda da comemoração, da contracetização. Pode cumprimentar de novo o amigo do lado, pode desejar um bom dia, uma boa prova. Afinal de contas, ninguém corre contra ninguém, você corre a seu favor, a favor da sua saúde, da sua paz na iluminação. O que vocês estão vendo aí, há muitos professores de Petitiba, muito atenta representando a cidade de Petitiba. Parabéns, uma boa prova para todos eles. Pode comemorar, pode considerar o dia, mais um dia na sua vida maravilhoso. Olha o flow aí, viva, vamos viver a vida. Descontraída, relaxada, mas de qualquer forma, muito bem-vinda. Vamos lá! Atenção da terceira onda, está passando muito sério aqui, gente. Cadê a alegria? Vamos descontrair aí. Tô louco! Gói de sorrir! Cadê a festa de quem olha agora? Cadê a festa? Aí! Vamos colocar essa energia para fora! Vamos lá, vibração! E aí, equipe Tavares passando aqui no descontração, a família do garotinho correndo, vamos embora, correndo ou caminhando, o importante é que vocês sejam participando. Lembrando e agradecendo aqui a presença do Marimé, que a gente tem que ir no fundo do outro, com a atesão total. Valeu, João! Gão da Monteverde, passando aqui. E agradeceu o Marimé, que foi um dos apoiadores, fez a obrigada em mãos, incentivadores, é que traz o conhecimento internacional, para que a gente pudesse incrementar as corridas de São Paulo, e dar mais tranquilidade para você, a festa, para você, corredor, participar assim, descontraindamente. Bom dia, bom dia, bom dia, com a seleção brava, bom dia! Bom dia! Cadê a festa? Ô, meu Deus! Valeu, garotinha! Pessoal do CET, mais uma vez aqui, equipe grande do CET, dividida nas três voltas, tomando conta da Rai Olímpica. Pessoal do Espéria também, aqui a gente agradece a presença, participando conosco. Você que faz parte de uma empresa, que corre em grupo, participa do ranking córpore, durante o ano todo, você faz a pontuação, e no final do ano, em cerimônia maravilhosa, fazemos a entrega do troféu definitivo, para as equipes, para os atletas, que tem a sua melhor performance, e melhor pontuação durante o ano. E correndo entre os nossos atletas, fica no ar, o sósia do rei! Aê, garoto triatleta, já estaremos aí com você logo, logo. Estou treinando para fazer a locução, correndo, vamos lá! Já, Tião, me liga aí, Tião! Tião! Tião, me avisa aí, Tião! Pedreira! Pedreira, me avisa aí, quando está chegando aí. Vamos lá, daqui a pouquinho, a gente já tem a chegada dos pênis, colocado por uns 5 km. O pessoal está preparando lá. Qualic Life, fica de alegria, o pessoal da Qualic Life aí, o pessoal está saindo bravo aí, vamos lá! Vamos lá, então, chamando a 5ª colocada, Ana Luíza dos Anjos Garcês, Animal, a 5ª colocada, pode aplaudir! Chamando, chamando a 4ª colocada, Juliana Veras, a Pro Hunter Team. Pode subir, vamos lá, rapidinho, rapidinho! A 3ª colocada, do Waldir Camargo, Olivia Fernandes. Vamos lá, as meninas chegando, a 2ª colocada, Ana Freda, da Giovanni Braga, e a 1ª colocada, da Copa, Iba Carlos, a campeã da prova, as 5ª colocadas. Para entregar o prêmio, nós vamos chamar, para entregar o troféu, para a 4ª, para a 5ª colocada, a Flávia Nunes, do Maxi da Vox, com gentileza. Cadê as meninas aqui, já ligadas, aqui para a 5ª colocada, a Flávia Nunes, com o Maxi da Vox. Aí, animal! Para entregar para a 4ª colocada, a Mariana, da Calme Nex, entregando para a 4ª colocada. Aí sim, aí DJ, agora sim! Para entregar para... Para entregar para a 3ª colocada, a Cedenir, no Walmart, o Cedenir, o homem que congela o sorriso, entregando para a 3ª colocada. E o Cedenir, o Cedenir, com esse sorriso todo, ele vai entregar para a 2ª colocada também. Cedenir, entrega para a 2ª colocada também, com a Boa! Alegria! Cadê a Alegria? Cadê a Alegria? E para entregar o torféu, o campeão da prova, aí, em uma casa, chamamos Rafael Simeão, do Walmart! Chega aí, Rafa! Rafa entregou o torféu, na 1ª colocada! Vai, cara, aí, Rafael! Valeu, Rafael! Valeu! Aleluia! E ela recebe o prêmio Walmart com o aluno de R$ 200,00 em compras, mas ela lançou o Walmart. Pra cá, tem aí! Aí, foi o pessoal da Calvinex, da Box aqui ao lado, espera ter licença. Meninas, aqui a presença de vocês ao lado, aqui, junto com o prêmio. Aí, vamos lá, todo mundo vai dar foto, menos eu, menos eu. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!